Ok, vamos sair aqui da Barra, não é, Natal? Sim. Canal da Grada. Traga. E vamos lá pra Praia do Tomé. Vamos lá? Saímos de um lugar e vamos pro outro. Pensei que já era aqui. Vamos conhecer, gente, o interior, o município de Palhoça, Santa Catarina, tá? Hoje é uma segunda-feira, dia 14 do mês de novembro. Vamos registrar essa região aqui, ó. Aqui? Não tem ninguém? Olha a pesqueira, tá, Natal? Eu vi muito um parquinho ali. Tem muito peixe, muita criação de marisco. Vamos cemitério lá, Natal? Sim. Olha o cemitério aí, ó. Turma aqui. Fez o que fez aqui na região, agora tá ali. É segunda-feira, gente. Um dia bonito. Vamos aproveitar que estamos aqui em Palhoça. município de Palhoça, fica na Grande Florianópolis, né? Assim a gente conhece um pouquinho diferente, ó. Muitas vezes a gente só fica focando o centro, então estamos focando aqui o interior. Restaurante do... Buda. É. Dessa domingo, a moça. Deixa aquele cara fazer a manobra dele. Vou mostrar aqui. Olha aí, gente, bonito. Bonito mesmo. A câmera não foca, gente, mas no lado direito lá tem bastante criação de marisco. Mas é fortinha, né? Sim. Então é aqui, gente, ó. O prédio do Tomei é aqui, ó. Aqui no município de Palhoça. Tem restaurante, tem dois restaurantes aqui, ó. É só na temporada, né, pessoal? Nós estamos em novembro. Ó, a restaurante do Alemão. Olha o tipo da onda, ela vem... Vem de lado, ó. Ela vem de lado, ó. Vamos mostrar um pouquinho pra cá, então. Aquilo tudo na frente lá, gente. Bem lá na frente é a ilha de Santa Catarina. Florianópolis. Aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha naquelas pedras ali. Água tá batendo no fundo, ela tá escura, tá, gente? Mas não é água poluída. É coisa do marisco, tá? Coisa do marisco. Praia do Tomé. Aqui no município de Palhoça. Tem pouco estacionamento aqui, tá, pessoal? Bem pouco mesmo. Ó, isso aí, ó. Isso aí é coisa do marisco, ó. Tá? Tem um peixe morto ali, ó. Olha a ave ali, gente, ó. Olha como é que ela se deu ali em cima da pedra. Olha só, interessante, cara. O que tem de pedra aqui é também é brincadeira, né? Ó. Assim, ó. É um lugar rústico, né, gente? Um lugar de pescador. Isso aqui é um lugar, assim, pra vir aqui, ó. Vamos almoçar. E não é um lugar assim pra gente ficar o dia inteiro. Tem, tem. Tem legal, tem legal aqui. Aqui é um costão, tá, né? Porque só tem pedra. Ó. Tem uns gaiotas ali, um casal de gaiotas. Pelo que vocês não vejam, gente. Mas tem aqui, tem criação de marisco, que nem brincadeira. Ó. 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 Ó aí, ó. Rainha, ó. Beleza, então É isso aqui que eu queria mostrar, tá Pra de Tomé aqui, município de Palhoça Juntinho com a Barra, né Como é que é o nome ali Beleza, então Valeu, um abraço Obrigado Bom dia, Spool